Após a chegada da Via Sacra no Santuário, teve início a cerimônia de bênção da Capela do Santíssimo. Com vossa bênção, santificar esta vossa criatura, as bênçãos sobre nós, sobre as paredes dessa igreja, celebrar-se do nosso batismo. Agora então, começa a partir de hoje, fica aberta a devoção do povo. Nesses meses, o Santíssimo ficou aqui na igreja grande. Então a partir de hoje, com a bênção, pode-se usar lá como lugar sagrado. Então a gente abençoa todo o espaço, as paredes da nova capela, o seu sacrário. Então esse lugar fica assim, digno para guardar as espécies sagradas. O Jesus Sacramentado ficará aí. A capela teve a reforma iniciada no dia 10 de outubro do ano passado. Quando foi construído este prédio, a liturgia ainda prescrevia a capela no interior do templo. E não teve uma preocupação em fazer uma capela à parte. E com a reforma litúrgica, o Santíssimo então, ele teve que ocupar uma capela à parte do interior da igreja. E algumas reformas foram feitas aqui. E eu quando aqui cheguei a um ano, eu senti que a capela realmente era muito pequena em proporção ao santuário. A capela foi ampliada. Maria Celeste fez a doação de todo o acervo artístico feito pelo marido, mestre Fernando, falecido há 13 anos. As obras pertenciam a uma outra capela, que ficava atrás da loja que Maria Celeste possui em Tiradentes. A capela quase que estava sem movimento litúrgico, porque eu pedia missa, mas lá os padres nunca tinham tempo de celebrar. Então eu ficava muito triste com aquilo. Depois foi esqueciando, foi parando, ninguém foi mais. Então ficou como se fosse um mostruário. E esse mostruário não me era interessante, porque todo mundo, posso tirar foto? Todo mundo tirava, mas não tinha aquele devido respeito, entendeu? As pessoas tinham que ajoelhar, porque ali já foram celebradas várias missas e aquilo me contrariava. Foi a irmã de Maria Celeste que sugeriu a doação do acervo para a capela do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Essa criatura falou assim, olha, há possibilidade no Bom Jesus Celeste, não desanima. Aí eu firmei que seria aqui. E a Maria Carmen, então, falou com o padre Bittar. Aí eu fui o instrumento dessa maravilha. A Maria Carmen, então, falou com o padre Bittar.